Hoje eu vou fazer um remake, uma regravação do vídeo da água que congela em um segundo. Esse vídeo foi gravado há muito tempo e foi o vídeo mais visto do Manual do Mundo da história. Mas naquela época eu gravava numa resolução muito vagabunda e agora eu quero gravar melhor e com uma explicação mais bem feita. Pra quem não tem a menor ideia do que eu tô falando, dá só uma olhada nesse copo d'água aqui. É uma água comum, cristalina, mas olha só o que acontece quando eu coloco uma pitadinha de sal nessa água. Em poucos segundos a gente tem uma raspadinha de gelo. Vamos ver mais uma vez? O que a gente tem aqui não é exatamente água. O que a gente tem aqui é uma solução de água com um sal que se chama acetato de sódio. O acetato de sódio é o produto da mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. E é um sal que dissolve muito bem na água. Quando a água tá fria, a gente consegue dissolver só um pouquinho de acetato de sódio nela. Mas quando a gente esquenta a água, a gente consegue dissolver um montão. Ou seja, a solubilidade do acetato de sódio aumenta muito quando a gente esquenta a água. Mas o que acontece se a gente dissolver um montão de acetato de sódio e deixar a água esfriar? O que acontece é que a mistura continua completamente líquida, só que o acetato que tá aqui dentro tá louco pra precipitar, pra cristalizar. E pra isso acontecer, basta a gente jogar um pouquinho de acetato de sódio sólido ou a gente dá uma batida um pouco mais forte aqui. Que o acetato precipita ou cristaliza tudo de uma vez, como a gente acabou de ver. E apesar disso aqui parecer gelo, ele não é nem um pouco frio. Quando o acetato de sódio cristaliza, a mistura toda esquenta. Por isso ele é chamado de gelo quente. E eu sei que você vai querer fazer isso em casa. Eu já tentei misturar vinagre com bicarbonato de sódio pra gerar o acetato. Não fica muito bom, fiz uma lambança de um cheiro de vinagre e ficou em casa durante uns 3 dias. A solução é comprar um potinho desse aqui. Meio quilo de acetato de sódio custa 7 reais. E ele vem nesse formato aqui. Eu tô deixando um link aqui embaixo com os lugares onde você pode comprar acetato de sódio pelo correio. O tipo de acetato de sódio que você tem que comprar é o triidratado. Esse que vem com 3H2O aqui na frente da forma. A primeira coisa que você vai fazer pra usar é colocar num copo e misturar com água. Eu uso um copo cheio de acetato de sódio pra 4 colheres de água. Como você percebeu, o acetato de sódio não dissolveu completamente na água. Pra ele dissolver, a gente vai ter que colocar em banho-maria. No primeiro vídeo que eu fiz, eu esquentava no micro-ondas e descobri que não é bom negócio. O melhor negócio é você esquentar um pouco de água e colocar isso aqui na água quente até o acetato dissolver completamente. Vai chegar um momento em que o acetato vai se dissolver completamente e não vai sobrar nenhum grãozinho. Aí você já pode desligar a água quente e deixar isso aqui descansar. Tem que deixar descansar em um lugar em que não chacoalhe e que não caia nenhuma coisa aqui em cima que pode fazer isso aqui cristalizar de repente. Eu coloco esse pedacinho de papel alumínio, que é pra não cair nenhuma sujeira. E é melhor você esperar mais ou menos umas 2 horas até ele ficar bem frio. Tem uma coisa muito interessante. Se você jogar um pedacinho de acetato de sódio enquanto ele estiver um pouco morno, o efeito vai ser diferente de se você jogar um pedaço quando ele já estiver frio. Faça o teste em casa e você vai ver que quando ele está morno, as pontas dos cristais são bem mais longas e quando ele está frio, ele embranquece todinho de uma vez só e forma cristalzinhos menores. Agora ele já esfriou bastante. E é só jogar a nossa pitadinha de acetato de sódio aqui e... Se você quiser usar isso aqui de novo, é só esquentar mais uma vez e jogar outra pitadinha e vai funcionar pra sempre. O único cuidado que você tem que ter é não sujar isso aqui com muita impureza, senão ele vai começar a cristalizar na hora que você não quer e aí a brincadeira vai perder um pouco a graça. Mais vídeos com esse aqui você encontra no Manual do Mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí